Olá pessoal, hoje o nosso formato será um pouco diferente, mas vamos responder algumas perguntas feitas nos nossos canais. Obrigado a todos pela participação. A primeira pergunta do Felipe. Muito obrigado, Felipe, pela pergunta. Existe algum exame que substitua o toque retal? Por exemplo, a ressonância é capaz de se substituir? O que você acha, Alexandre? Bom, Felipe, boa pergunta. Então, o mais importante frisar em tudo isso é que, de fato, não existe nenhum exame que substitua o toque retal. A ressonância é importante, hoje em dia ela é muito utilizada, mas ela tem seu momento específico para ser usado. O toque retal, basicamente, ele faz parte do exame físico. Então, se eventualmente o paciente na consulta faça o toque retal e tiver algum nódulo, você tem aí uma alta suspeita do paciente ter que, quando fizer a biópsia, vira um diagnóstico de câncer de próstata. Então, não necessariamente ele precisa fazer a ressonância magnética. Vamos para a segunda pergunta do Carlos. Doutores, meu PSA estava alto, fiz um novo exame e agora está baixo. Em qual confiar? Carlos, o PSA é uma proteína produzida pela próstata. Qualquer coisa doença que atinge a próstata irá alterar, modificar o valor do PSA, seja câncer, doenças benignas ou inflamações. Então, ter um PSA elevado não significa nem câncer, nem significa que você tenha alguma doença doença mais grave. A oscilação do PSA é muito comum. Então, se o paciente dosa o PSA e ele está um pouco mais alto, depois ele dosa e está um pouco mais baixo, isso é normal. Isso é esperado, porque, de fato, a produção do PSA é oscilante. Além disso, nós sabemos que se existir alguma causa, por exemplo, dosar o PSA após uma relação sexual ou alguma atividade física mais vigorosa, nós podemos ter valores diferentes do padrão do paciente. Então, vamos na terceira pergunta, do Juliano. Tenho 39 anos e meu tio descobriu agora um câncer de próstata. Eu vou ter a doença também? Boa pergunta, Juliano. No seu caso especificamente, que possui um parentesco de segundo grau, não tem tanto risco para desenvolver o câncer de próstata. Os pacientes que têm parentesco de primeiro grau, ou seja, irmão, pai ou avôs, esses pacientes que, de fato, têm um risco muito aumentado de desenvolver o câncer de próstata. Para esses pacientes, o rastreamento deve iniciar aos 45 anos. Para o restante da população que não possui nenhum fator de risco, ou seja, parentesco de primeiro grau, negros, basicamente, o rastreamento deve começar ao redor dos 50 anos. Vamos para a quarta pergunta. Essa pergunta foi feita por uma mulher. Tamires, obrigado pela participação. É importante que as mulheres participem também com perguntas. Meu pai tem 63 anos e foi urologista uma única vez há 5 anos. Seus exames eram normais e ele não reclama de nada. Podemos ficar tranquilos? Bom, Tamires, o mais importante nesse caso é que, frisar especialmente para o seu pai, que independente que ele não tiver sentindo nada, ele deva sempre manter a rotina de passar com o urologista todo ano. Basicamente, hoje, mais de 50% dos pacientes, quando fazem um diagnóstico do câncer de próstata, eles não estão sentindo nada. Vão ao urologista na sua rotina para fazer o PSA, fazer o toque retal, e quando eventualmente um deles ou os dois estão alterados, aí eventualmente acaba fazendo a biópsia e o diagnóstico. Então, o mais importante para frisar para o seu pai é basicamente que ele continue mantendo o acompanhamento anual com o urologista. Então, vamos para a quinta pergunta. Não deixaram o nome. Mesmo assim, a pergunta é interessante. Doutor, fiz uma biópsia porque meu PSA estava alto. O resultado veio normal e agora meu PSA desse ano continua alto. O que eu faço? Bom, essa é uma pergunta importante que é comum, inclusive, no consultório. A biópsia é a única forma de dar o diagnóstico definitivo de um paciente que tenha eventualmente um câncer. Porém, ela estando negativa não significa que esse paciente não possa vir a ter um câncer em algum momento da vida. Então, se existe um PSA que continua alto, se existe uma suspeita do PSA, ou qualquer que seja uma suspeita no exame físico, no toque retal, nós devemos sim prosseguir para uma maior investigação. E muitas vezes essa nova investigação é uma nova biópsia. Então, o que é importante nesse seu caso? É acompanhar com o seu urologista, muitas vezes mais frequentemente do que o normal, para definir se tem necessidade de uma nova investigação no momento ou se é possível apenas acompanhar. A sexta pergunta é do Ulisses. A pergunta dele é Ontem recebi a notícia que estou com câncer de próstata. Um urologista da minha cidade me apresentou várias opções de tratamento. Como saber qual a melhor delas? Essa é difícil. Bom, essa é difícil realmente. Boa pergunta, Ulisses. O mais importante nisso aí é que hoje em dia existem muitos tratamentos para o câncer de próstata. Esse tratamento vai ter que ser individualizado de paciente para paciente. O mais importante é que você procure um urologista que tenha eventualmente uma subespecialidade na urooncologia, ou seja, seja familiarizado no tratamento dos cânceres urológicos, especificamente no seu caso, o câncer de próstata, que junto com ele vai definir com você e com todos os exames que você trouxer, qual vai ser o melhor tratamento independente da sua idade. Então vamos para a última pergunta, que foi feita pelo Gilberto. Um amigo fez cirurgia por câncer de próstata e ficou sofrendo com sonda vários dias. Com a cirurgia robótica, eu também preciso usar sonda? Bom, Gilberto, qualquer técnica que a gente utilizar, seja cirurgia aberta, laparoscópica ou robô assistida, o paciente vai ter que ficar de sonda. Basicamente, o uso da sonda, ele se resume para garantir com que a sutura que a gente fez no local da retirada da próstata, onde a gente junta o canal da urina com a bexiga, que aquela região possa ser cicatrizada. A grande vantagem da cirurgia robótica nesse caso, é que de fato ela diminui o tempo que o paciente fica de sonda, em torno de 7 a 10 dias, e quando você agrega a cirurgia robótica para o câncer de próstata, o paciente também tem o benefício da recuperação mais precoce da continência. Espero que essas respostas tenham ajudado outros estandos-espectadores. Continue nos acompanhando, mandem mensagens, dúvidas, nós responderemos perguntas e discutiremos sobre os mais diversos assuntos. Um abraço!